Abertura E ele era muito mal a estacionar Mesmo Que dá o nome ao título Porquê que este jogo me chama a atenção? Porque isto faz-me lembrar os jogos De carros de corridas Dos tempos do Amiga Ou seja, a perspectiva Semisométrica Mas com os controles em que aceleramos E depois rodamos os manípulos para o lado para virar o carro Malta, eu adoro jogos Já há muito pouco de vez Jogos tipo Overdrive, All Trend Racing O Nitro, etc, etc Não tem como dar ré O jogo está em português Infelizmente Não consigo mudar aqui as opções Penso eu, mas pronto Dá para perceber Qual é que é o objetivo do jogo? É fazer o circuito E depois estacionar no sítio certo Não sei o que é que ele quer que a gente faça Porque eu já estacionei Não vamos passar de cenário E isto é o meu primeiro contacto Eu gosto de trazer estes primeiros contactos Porque é mesmo genuíno Muitas vezes eu estou a tomar o contacto com o jogo Pela primeira vez Então, qual é que é o objetivo? Há um coração tutorial Ah, já sei Não é para ali Se calhar tenho que estacionar É aqui em baixo Calma Ah, tem que se travar Ok Bolas Ok Estava a estacionar no sítio errado Claro que o jogo estava-se a passar, não é? E temos que começar a travar Aqui Pronto Tutorial Muito bom Você é muito bom a estacionar Eu sou bom a estacionar Podem ver O Ricardo por acaso Não era muito bom a estacionar Na altura lembro-me do jogar Mas malta Isto é um jogo acima de tudo De puzzles Bem-vindos ao Ruim de Estacionar Ah, ok A tradução do You suck at parking Ruim de estacionar Come on Bom O que interessa É o gameplay disto Partido online Dá para jogar online Com outros jogadores Campanha E eu acho que isto é um daqueles jogos Chill out Vocês têm 10 minutos para jogar E vocês vão querer jogar este tipo de jogos Será que era ali? A jogabilidade está espetacular Eu não sei Eu não sei Sinceramente quais são os planos Começar bem Siga o caminho Sei que Os planos Mas isto tem uma jogabilidade Típica dos jogos Que jogávamos na altura Ok Confirmar Lavar bem o carro As suas pistas Ah, aquilo era um hub De acesso a níveis Ok, ok, ok Então, olha lá Tal Temos aqui E obviamente que isto é tudo Sobre Bater recordes de tempo Ok Estacionar os carros Nos sítios certos Temos que correr riscos Acelerar Não sei qual é o objetivo Dá para mandar Os níveis Perfeito Para já começarmos bem E depois claro Temos perigos Começando a ser Introduzidos Novos perigos Calma, calma Ok Ok, ok, ok Eu não sei se ele faz reset Não, não faz reset Podemos largar os carros Que queríamos Por aí Malta Isto é um jogo Estupidamente divertido Não era preciso vocês estarem A experimentar o jogo Nós já tínhamos o ano passado Ver Ver o Ricardo a jogar Eu particularmente Fiquei delicioso Deliciado Assim que é A vê-lo a jogar E dizer Mano, eu quero tanto jogar Esse jogo E há outros Portanto Já agora fica aqui o teasing Mais uma vez Que a edição deste ano Do Indiex Promete jogos De muita qualidade Podem ver Este é um dos jogos Que o ano passado Foi mostrado Ok Não me disse Que eu era espetacular Agora Mas pronto Siga Vamos lá É mesmo um jogo Para Se calhar não convém Meter já aqui este carro Dei aqui este Vamos já lá Para o fundo primeiro Tá ó E assim não temos um carro Para tirar do sítio Tá ó Tem jogado Já tenho três coroas Oi Tá bom Tá bom Tá ótimo Perfeito Ok Já estamos tomando É preciso é que vocês se adaptem Porque há muita gente Que desatina com este tipo De controles Atenção Porque Basicamente Estamos a A girar O manipulo De perspetivas do carro Que não estamos a ver Portanto isto já vem Com a minha memória muscular De jogos Que eu joguei Dezenas e dezenas de jogos Que havia antigamente Desta perspetiva Que eu acho delicioso Portanto é preciso aqui Algo de adaptação Se vocês não tiverem Experiência neste tipo De perspetiva De jogos de carros Portanto eu para já Sou espetacular A acontecer Ok Estacionar Quiserem Quiserem dar emprego Como o Valet Que é aquele Aquele pessoal Que estaciona carros Nos hotéis E isso olha Até fica já de frente Prontinho a sair Ok Isto depois obviamente Vai começar a complicar É quando começar a meter rampas E essas coisinhas todas Ok Fiz Tenho ali já um salto Para dar Mega salto Para dar Vamos ver Está ali Oh Aqui em cima Dos neões Não era suposto Ah e é verdade Agora é que eu estou a reparar Cada carro Tem uma barra de gasolina Combestível Não sei se é cada carro Se é os três carros Ok Começamos bem Concluído Perfeito Certo Próximo nível Vagas estacionamento liberadas Vai estacionar Vai tu Ilha 2 Desbloqueada Portanto esta primeira parte está Isto é o tal hub Que eu disse Aqui temos Ilha 2 Vamos para a Ilha 2 Umba Estão tão divertido Malta Não deixem Não deixem de experimentar Este jogo está No Game Pass Vamos lá E cominas Ui Jesus Ui 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 Estão a ver lá em cima O combustível A acabar Oi Ou seja Vocês não têm Sem combustível não O carro ficou lá Vocês não têm muito tempo Para andar com o carro Para mim também está Está ótimo Cadê a dona sua Bora O nome dos níveis Aí a minas E minas E minas Jesus Bom Tu Fica já aqui Uma Mas uma coroa Menos uma coroa Ui Jesus Ui Como é que eu Não dá para controlar o carro No ar Jugo eu Portanto temos que começar Já a ser criativos Ou então não Ou então não Não mexe Espetacular Boa Era quase isso E o tempo não para Já percebi Ai Jesus O que é que aconteceu ali Mal estacionado Fui multado Está feito Está estacionado Mas começa a aquecer Começa a aquecer Olha Magnetos O que é que os imanes Fazem Então Tu fica já aqui Ok Se calhar é um atalho Que podíamos usar Não O que é que acontece Pois Exato Ok É um atalho Envenenado Como costuma dizer Ou seja Podes usar aquele atalho Mas Tens que saber usá-lo Não jogado Vamos embora Ok Estão Perfeito E agora Para a direita Magneto roda Caraças Podemos tentar Volta Ok Estão a ver O perigo que é Ai Jesus Como é que a gente vai fazer aquilo Oi Temprei Pronto Aqui Este é aquele Aquele nível Em que começamos A puxar o cabelo Ah Pois Exatamente E Parar o carro É no estacionamento Ponto Vocês têm Não podem parar o carro Param o carro Já foram Atravio de nada Portanto Era bem Era bem Era bem Próximo nível Lá Meu Deus Ok Aqui Aqui Ai Caraças Que violência Pumba Ok Ih Jesus Não é difícil Este Conseguimos Contornar Aqui Mais ou menos Ok Vão ver Que o Magneto Quase que me ajudava Ali Não É preciso ter Malta Uma genica Calma Calma E o tempo geral Não para Portanto Esqueçam isso Ok Ok Consegui Ter Esquerrito Eram só Dois Às vezes Temos Três Tentativas Ok Então Temos Mais Para explorar Aqui o Hub Vamos Vamos Não Não tem Nada disso O que é Que temos Aqui Olá Ok Balão de ar quente Vamos ver aqui Os puzzles Deste Balão de ar quente Não temos Iman Temos coisas A empurrar É Também serve Perfeito Viram Como é que se faz Espetacular E agora E agora Para aquele lado Não era Certo Ok Se viermos Deste lado Agora Exatamente Tal Bem como é que é E agora Boa E ainda Estacionamento Fogo Ok Esqueçam Ok Se a gente Acelerar Para contrariar Ai 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 Está Feito Está Feito Ai Falta um Falta um Que é onde Eu percebi Eu percebi Eu percebi Eu percebi Não deu Zarolho Pronto Pronto Mas deu Mãe Olha Olha sem rodas Oh meu deus Bora Vum Vum Loops Para subir Isto Ok Bias Linda Ok 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 Então vai chegar lá Um já está Bora Vimba Vimba Espetáculo Oi Ainda falta mais um All right Atenção Tem que parar para fora De vaga de estacionamento Ok Mas está cá o Está cá o outro Eu acho que isto vai funcionar No multiplayer Isto de empurrar Os jogadores De um lado para o outro Ok Já não temos tempo para mais E olhem Provavelmente acho que é para aquele lado Ok Oh Próximo nível Então para experimentar O último nível Malta Isto é da Guild of Dogs Tipo Só mais um Só mais um E quando damos conta Estamos aqui que temos Não é Tal Lindo Lindo Ah Estão a ver As manobras tínhamos que fazer Vamos outra vez Era assim Ah Quase Meu Deus Esqueçam lá isso Certo Ah é um turbo Ok Olha só o turbo Fiz Ah Era lindo Estão a ver Estão a ver A forma como A física funciona no carro Portanto não é algo estático Isto obviamente que permite Não só Os produtores construírem Puzzles Criativos Como se calhar Podemos resolver De forma criativa A solução Portanto Duvido que este seja Daqueles jogos Em que haja Uma fórmula Certa Vamos ver Se conseguisse Dar aqueles Camelhados de suficiência Que ir ali Dá-se A muita criatividade Malta Ficamos por aqui Neste vídeo Queria-vos um vídeo curtinho Só para vos mostrar Que o jogo está no Game Pass E que é bem Por ficar aqui Mais do quarto de hora A jogá-los Espero que vocês tenham gostado Digam nos comentários Se vocês também São muito mauzinhos A estacionar na vida real Quando são Provavelmente neste jogo E o Suck at Parking Está disponível no Game Pass Obviamente está disponível Noutras plataformas Mas se quiserem Experimentar gratuitamente Para quem tem a assinatura Então no Game Pass Vale a pena experimentar Digam nos comentários O que acharam Deixem like Para ajudar aqui Este vídeozinho O algoritmo do Youtube E vemos no próximo Um grande abraço Um grande abraço